Quem que ele atacou? Célula Vinara! Está trancado. Não abrirá sem uma chave. Onde que eu vou encontrar essa chave? Será que eu vou encontrar na serva? Deixa eu ver. Contra a chave da adega. É, provavelmente vai ser lá em cima então. Ou lá embaixo. Não sei. Vamos descobrir. Mas eu acho que vai ser aqui em cima mesmo. A servo, a servo. Viajar para Dover significava ter que atravessar Canterbury. E lembrou-se de fazer uma visita para não se culpar por negligenciar a família. Acho que redescadoras são só! A campanha do Pernicópio do Pernicópio da Amor. A campanha do Paulo da África. Um livro de websites que disse que ele trabalha por aí. Com o livro de Ismael. Livros raros... Quando eu me perguntava sobre a tomba de novo, ele me contava sobre a legenda de Tin Hanan, a Mãe dos Us All. Uma história interessante, mas eu não consigo sentir que há mais. Lá na noite, nós descobrimos uma passagem debaixo das dunas, levando a uma construção de uma construção de uma construção de sand. O professor estava confiante que era a tomba que nós procurávamos, e pedi-os para o caminho para o caminho, tarde para a noite, escondida. Amanhã, eu vou levar os homens para a estrutura antiga, esperando chegar à criação de burro. Não importa o que o professor está guardando de mim, o digg deveria dar algo interessante para voltar para Londres e para o museu britânico. Aparentemente, eu acho que eu sou um arqueólogo, e o tal professor que eu estou tentando matar. O que eu tenho que matar? Uh, o que é isso? Você será meu companheiro. Qual o seu nome? Você será chamado de... Josiclei. Josiclei, vamos comigo. Uh, passagem secreta? Não. Josiclei, você irá me proteger de qualquer coisa. Catálogo. Fica aí. Passando em minha antena, posso? Ok. Fica aí em cima. Josiclei, fica... Vira sua espada para lá. Isso. Bora, Josiclei. O que temos aqui? Uh, temos um livrinho aqui. Fica aí, Josiclei. Josiclei, fica atrás de mim. Me proteja. Fica aí. Vamos ler mais uma coisa. Contrato de Wilhelm. Do Wilhelm. Eu aqui ofereço minha total atenção aos meus serviços a Alexander, Barão de Brennenberg. Este contrato vigora por um total de três anos. Blá, 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 blá. Josiclei? Será que eu vou lembrar seu nome daqui uns... Uns três episódios? Eu duvido. Vai pra lá, cadeira. Sai de minha frente. Vou pegar tudo que eu tenho direito. Estúdio. Ah, eu pulo também. Não sabia que podia pular, não. 17 de maio, 1839. Minhas mãos tremem se eu me pegue. Eu sinto a necessidade de documentar minha tribulação, porque eu medo que minha memória me falhará se eu me pegue. Hoje, eu peguei alguns homens e me aventurei into the dark, ancient passagem we uncovered. Hmm... As torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great anti-chamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiar to them which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stones sealed off would ever lay ahead. I gave the order to raise it. And as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okay. Ele é um... Tomb Raider da vida? Pelo que eu estou vendo. Ahm... Josie Clay, você está me guardando, né? Acho que tem um monstro aí atrás de mim. Fique esperto. Josie Clay. Bora. Por que você está de cabeça para baixo, Josie Clay? Vira. Vem aí. Para que você fechou... Josie Clay? Por que você está fechando a porta? Bora. Ok. Acende isso aqui. Oh, oh. Ok. Toma os antigos. Ahm... Já tem essa luz aqui. Não preciso de mais uma. Fica aí, Josie Clay. Vem cá. Oh, oh. Ok, ok. Ok. What the fuck? What the fuck? De onde que está vindo? Não sei o som. Eu não sei. Opa, tem alguma coisa aqui dentro. Josie Clay, você... Tem que ficar de olho, Josie Clay. Me ajuda, por favor. As mãos são os trêmios e a cabeça lá... Como? Alguém, por favor, me explica nos comentários como que eu faço para recuperar a minha sanidade? Por favor. Ah, lembranças. Anotações. Não. Diários. Não. O que eu preciso? M. O que é M? O que é M mesmo? São as lembranças. Ok. Ok. Bom, quando acontece alguma coisa, geralmente eu tenho que... Você não tem esse aqui? Deixa eu pegar... Esse aqui. Vamos pôr aqui no chão. Você também. Vem cá. E você também. Vem cá. Fica aí. Vamos dar uma de Super Mario aqui agora. O que? Eu não acendi... Eu não acendi aquela... O que? Deus e Clay, bora vazar daqui. Não estou gostando disso aqui. Deve jurar que eu tinha acendido aquela bosta. História local. Justiça aí. Vem cá, meu filho. Esse é o meu protetor. Uh! Belo salão. Uhum. O que é que foi isso? O que foi isso? Sangue. Ok. eu preciso encontrar a eu não pago eu preciso encontrar plantas baixas o tabuleiro ok josé clay cadê você eu acho que eu deixei os josé clays cair eu preciso voltar pra cá josé clay o que você tá fazendo embaixo josé clay volta aqui, fica mais perto de mim isso, fica aqui ó, pertinho da minha cara tá tudo bem? te machuquei? não né? você é meu companheiro vamos ler mais ok essa unidade já era é isso o que aconteceu com ele? eu percebi que estava sem esperança eu estava caído eu caí para a terra um gaspão para a água tentando se concentrar mas eu vi um som azul 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 Ah, eu estou lembrando. Mas eu consegui me apoiar para a luz enganada. Ok. Então, eu tenho que seguir a luz. Claro, só tem a luz aqui, claro que você vai ser atraído. Eu acabei de sair, abriendo-o em minhas mãos. O gelo feio escapa das minhas mãos, mas eu comecei a me apoiar brilhante e espiritualmente e me apoiar, abriendo lembranças alienígenas de espiral em torres, sem deserdos e impossível geometria. A próxima coisa que eu posso lembrar é o sonido de escala sendo levantado. As vozes dos Arabeis me empolgando para a segurança e me apoiado firme em minhas mãos eram os pedidos de um relicão mais apoiado. Ok, minha sanidade está indo para a água abaixo. Mas tudo bem. Usa o clã? Vamos embora. Esse lugar... É meio... Tenebroso. Bom, não podemos voltar para lá, então vamos vir para cá, né? Vamos deixar essa lamparina... ... para mais tarde. Fiquei. Alguém está tocando piano. Será que é o... O... O plasma? O plasma é velho e não tem sido tentado por séculos. Quando o ombro chega, não vai levar muito tempo até as coisas começarem a cair. Nós só procuramos tempo, de qualquer forma. Vamos fazer o que podemos. Não há muito para fazer sobre os paredes. Nós devemos reenforçar estruturas ruins. O terra vai se desistir e há um risco de que tudo vai cair em nós. Especialmente na paredes. Aqui, aqui e lá. Vamos pegar os servidores trabalhando nisso. Pronto, meu jovem. Vem cá. Bora. E agora, se você é pronto, que eu vou? Para cá, não tem saída. Para cá, pelo jeito, também não. Uh, uma anotação. Encontra uma nova saída desta área. Não diga. Sério. Ah, pensei que vai... Tom! Ok. Encontrar uma nova saída. Bom, tem isso daqui. Será que eu... Será que eu jogo isso aqui lá? Quebra? E... Você tem que ser mais rápido. Você tem que ser mais rápido. Quando você ativar a primeira. Você ouve isso? Se ele parar, você tem que começar. quebra-cabeças também? Não tem que ser mais rápido. Não tem que ser mais rápido. Então, tem que ser mais rápido. Você não tem que ser mais rápido. Você nunca pode ser mais rápido. local. Não, vem cá. Bom. José Clay. Eu vou te deixar aqui. Por enquanto, deixa eu acender essas luzes aqui. Ok, tem que quebrar aqui. Ah, o teixão cheio de curiosidade de upside, que fica além das florestas prusca oriental, durante séculos contou blá 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 blá, repeto florestas em alguns laços blá 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 blá, tu viajando e deveria ter conversa blá 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 blá, plane de ser na época de guerra, 30 anos blá 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 blá, se eu vou movimentar silenciosamente, posso ver os blá 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 blá, ahn, dadadadadada, dadadada, enfim, fiquei. Ok, está trancada, vamos acender esse aqui, ok, um, qual porta que ele abre, dois, são quantos? São três, é isso? Ok, tem três acendedores ainda, beleza, eu acendi as luzes erradas então, um, e eu não posso esquecer do Josie Clay, um e dois, é só esses dois, três, ok, são três, então, um, dois, três, ahá, minha sanidade está de boa ainda, não é o melhor das sanidades, mas estamos indo bem, Josie Clay, me proteja, ok, deixa eu te pegar aqui, isso fica bem na minha cara, ahá, a chave, oh, 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 Ah, é como eu amo esses jogos. Ah, mais um. Quanto ao fechamento da adega, o Helm e os outros todos já comprometem o suficiente para a pesquisa. O xerife está atento para o resto, matando os meus servos confiáveis. Matando? O que? Esse Brandenburg... Esse aqui é o que? Esse aqui é... Me serviria um pouco do vinho e seria, de certa forma, resolver meus problemas. Eu acho que ele envenenou o vinho, então. É isso? É isto que eu estou entendendo? Olha o que parece. Alguma coisa aqui? Não. Ah, ok. Bora lá. Até esqueci o nome do meu bonequinho, é Josie Clay, que eu falei? É Josie Clay. Oxe! Como que tudo está aberto? Estúdio. Ok, senão vai deixar eu abrir, não? Ok. Eu tenho que voltar para cá? É isso. Oh... 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 No! No, no! No, 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 no. Josie Clay, vai lá na frente. Josie Clay, me proteja. É só você que pode me proteger. Eu acho que o óleo da minha lamparina está quase acabando. Josie Clay, está tudo bem com você? Ah, porque comigo não está não, Josie Clay. Estou com medo. Estou começando a achar que esse jogo não foi uma boa ideia. Eu acho que o óleo está acabando. Vamos pôr mais um óleo. Ok. Esse óleo enche bem pouco. Temos que tentar ser... Ah, tá. Estamos de volta. Ok. Não, Josie Clay, como que eu vou te levar? Não! Não tem como levar o Josie Clay comigo. Onde eu estive aqui? Já, né? Foi aqui que eu peguei o Josie Clay. Foi. Bom, Josie Clay, então acho que é agora que nós... Partimos nossos caminhos. Não. Oh, oh. Está feito. Somos sinceros. A tumba foi revelada. Tim Renan na guarda. Disse o supervisor sorrindo. Ah, ok. Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Como que eu vou passar por isso? O que é? Ai, 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 ai. O que? Onde está bem? Ok, ok. Não toque na gosma. Então, quanto mais louco eu fico, mais tudo fica esquisito. Ok, bom saber. Muito bom saber. Vamos para a adega logo, vamos para a adega logo, bora. Bora. Foda-se. Vamos correndo. Use a chave na porta para se estrancar. Ok. A boboda no laboratório. Essa unidade voltou um pouquinho. Ótimo. Bom saber. E aqui na adega temos muitas outras coisas. Onde está o barranco? Quem se importa? O que é o barranco? O barranco vai durar a vida. Ou pelo menos até amanhã. Ah, tá tipo o Outlast, que o Outlast você não é... O jogo já começa... Que no Outlast... Tá tipo o Outlast, que no Outlast o jogo já começa falando assim... Você não pode lutar, você só tem duas opções. Correr, esconder ou morrer? Morrer... Nossa, foi bem. Eu não tenho mais acendedores, ótimo. Ok. Ai! É, quando estiver nos cuidando, sua sanidade precisa variar com o tempo. Use acendedores para acender as luzes e encontrar o ambiente ou procure outras fontes de luz. Ok. Ok. Eu acho que eu gastei meus acendedores quase todos, ou se não todos, né? Não deveria ter feito isso. Ahn... Tenho que encontrar uma outra saída. Será que eu tenho que passar por cima? É isso? É isso. Putas de óleo. Ahn... Não há mais óleo no barril. Ok. Ahn... Ok, senão não faz nada. Também não faz nada. Também não faz nada. Ahn... Talvez eu pegar esse aqui. Ahn... 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 Você não usa mais força do que isso. Para... Utilizar. Sai da frente! Ahn... Você também. Vai. Aí. Tem que ter tido uma vassoura aqui dentro, né? Não, mas tudo bem. Ahn... Recuperando um pouco da... Ahn... Eu já ia falar que eu estava recuperando um pouco da sanidade, mas aparentemente não. O que é isso? Ohn... O que está acontecendo? Oh... Me senta... Como... Minha peça vai... Vai... Perder... Ahn... Meu Deus! Phil help me fazer algo! Acerte... Nós não estamos saindo daqui. Como você pode dizer isso? Não... Não deixe-nos sair daqui! Ahn... Então é por isso que eu quero matar o... Então ele matou... G1 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 Ok. Continua nessa caminhada louca. Vai que tem um acendedor aqui, né? Vai que... Ah, e tem mais uma porta. Essa daqui. Ok. Ok. Sabia que ia acabar. Vamos acender isso aqui. E vamos... Ops, não. O que que era? Você. Tudo deve ser preparado com os instrumentos adequados. Ah, tá. Ok. Então, põe ele aqui. What? Será que eu tenho que voltar pro laboratório? É isso? Ah, são quatro substâncias. Ok. Então tem mais uma. É isso? Ok. Não. Se o inimigo estiver perto, fique fora do campo de visão. E esconde-se na escuridão. Apague o lampião, se possível. Como que eu saberei se tem um inimigo por perto? Ops! Ops! Oh, p***! Oh, p***! Ah, eu tô sentindo que eu vou morrer. Você leva a impressão. Não há acendedores, ok. Eu quero mesmo vir pra cá, será? Ah, não. Ah, shit. Ok. Ok. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ok, recuperando um pouco da nossa sanidade. Vamos fazer isso aqui, rapidinho. Uh! Pode ficar com que eu misturo. Ok, mas como que eu vou fazer essa mistura? Minha sanidade está 100%. Eu não tenho acendedor mais, porque eu sou burro. Saiu usando... Ah, aqui é um acendedor. Ahm... O que que eu faço agora? Será que eu volto pro laboratório agora? Ah, Jesus amado. Tchau. Tchau. Fui embora. Não está mais aqui. Fui. Do que ele está se referindo? Eu não tenho a mínima ideia. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Esse laboratório... Ai, Jesus. Tomara que as luzinhas ainda estejam acesas. Só falta não ter que entrar aqui. Eu acabei de... Morrer. Eu não sei. Se vocês tiverem alguma dica aí, por favor... Me contem. Eu sinceramente não sei de nada. Alguém, por favor, me explica aqui. Ah, sim. Eu não sou tão burro. Eu não sou tão burro. Eu não sou tão burro. Aham. Aí. Ok. 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 Pote de ácido. Eu não sei pra que serve esse pote de ácido. Mas eu vou parar o jogo por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Onde eu não sei onde que eu vou usar isso. Mas a gente vai usar em algum lugar. Eu tô achando que vai ser pra destruir aquela aí. O negócio lá. Mas enfim, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri